Bom, vamos lá, senhores, para mais uma etapa aqui do modo carreira do Project Cars 2. Primeira corrida foi vencida tranquila em Otlon Park. Agora estamos no segundo round em, não sei onde que é, eu sei que é na Escócia. Não sei, em Knock Hill International. Vamos fazer um practicezinho maroto aqui. E aí depois a gente vai direto para o Qualify e depois corrida. Mesmo esquema. Dificuldade está mantida por enquanto, não vou mudar. Vou esperar para ver qual que vai ser. Como que vai andar, né? Vamos ver se eu continuo dominando assim. Se eu continuar vencendo de maneira bem tranquila, que nem eu venci a primeira. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho a dificuldade. Mas, ih, está chovendo, caceta. Por falar em dificuldade, hein? Será que eu estou com um período de chuva? Automático, de acordo com o tempo, está bom. Vamos começar. Oh, que susto. Achei que eu não estava virando o volante. Mas é que é automático. Oh, nunca corri na chuva, hein? Oh, louco. Volta aqui. Se bem que o asfalto parece estar bem seco ainda. Nossa, pista é bem curta. Ah, não. Achei que era aqui já, a linha de chegada. Ah, mas está com cara de ser logo aqui, ó. Uh. Estou um pouco longe do microfone. Se a voz estiver baixa, desculpa aí. Essa primeira curvinha. Tranquilo agora. Ah, espalhei um pouquinho ali na saída da curva. Eu gosto dessas pistas que tem bastante elevação. Aclives e declives. Fica legal, muito mais difícil. Dá licença, querido. Ó, estou fazendo... Ela é até mais curta que a pista anterior. Cerca de 10 segundos mais rápida. Aqui a gente reduz para a segunda. Ó, não espalhei tanto agora, viu? Melhor. Os gráficos parecem estar se mantendo... Travado nos 60 quadros. Eu preciso deixar o Fraps ligado. Para poder medir com precisão. Os efeitos de chuva estão bem legais, cara. Não tão exagerados. Não tão exagerados. Achei muito bonito. Só não senti tanta dificuldade assim. E lá, já. Tá bom. Vamos voltar para os pits. Pits, pits, pits. Pits, pits. Vamos finalizar aqui. Mais uma vez, em último. Cara, eu não sei como... Ó, tem algum bug esquisito. O cara faz 42 segundos. Não tem como também, cara, fazer em 1 minuto isso aqui. Eu estou fazendo em 1 em 8. Não tem como tirar 8 segundos ali. Tem alguma coisa errada que acontece quando eu coloco para pular para o final. Tá meio estranho isso aqui. Mas tudo bem. Não tem como eu adiantar isso aqui, cara? Eu não sei aonde que eu posso fazer isso. Não, não vai ser aqui. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, parece que aumentou a chuva. Caramba! Caramba, tá uma chuva torrencial agora. Olha esse vento. Cara, muito bonito, hein? E é tão difícil hoje em dia o jogo de corrida ter chuva. Então qualquer esforço é bem lindo. O tentador de para-brisa está bombando aqui. Vamos lá, vamos abrir a volta. Dá licença, querido. Vamos lá, vamos abrir a volta. Dá licença, querido. Não sei se pode fazer aquilo ali, mas... Cara, que legal que é ficar atrás de um outro carro. Acho que eu fui bem. Fui bem, meu é 1.8, 1.9, cara. Não tem como. E assim, no qualify eu passo todo mundo, tranquilamente. Aí chega na hora de dar o skip ali, é esquisito que ele me deixa tão para trás. Mas, ó, bem primeiro, 5 segundos na frente. 5 segundos na frente. Espera aí que meu... O plano de ouvido caiu. O plano de ouvido caiu. Agora sim. Ah... Então, cara. O que que eu faço aqui? Acho que vamos para a corrida, né? Acho que não temos muito o que fazer. Skip to end. Aí, mais uma vez e em último. Mais uma vez, gente, virando 1 e 2, cara. Não tem como, velho. Não tem como. Mas tudo bem. A gente começa atrás que é mais divertido. Vamos para o setup. Ah, cara, quer saber? Vai sim mesmo. Vambora, vambora. Está tão escuro que as luzes estão até ligadas. Agora que eu me toquei. Mesmo com essa chuva toda... O jogo parece estar bem estável acima dos 60 quadros. O que é muito bom. Ui! Já tem gente lá na frente, hein? Precisa começar a passar logo. Tem que ser agressivo. Ah, não, tanto. Ah! Olha que bonito, cara! Saí mal ali, mas tá bom Tá pra passar aqui mesmo, hein Não foi Vai ser agora Ah, vira, vira Uh, meu Deus do céu É agora Ah Calma Ai, cadê? Nossa, tô vendo nada, cara Sai em segunda dessa vez Acho que foi melhor Passamos Até com... Certa tranquilidade Ai, ai, ai É isso aí Eu acho que tá muito fácil Talvez pra próxima Eu aumento o nível de dificuldade Ah, olha a cagada Olha o karma Ai, vai doer Ah, foi só falar Ah, meu Deus Que boca Vamos lá Vai ser difícil agora Que cagada que eu fiz, cara Não sei como que aconteceu aquilo ali Mas ainda repito, tá muito fácil Eu que vacilei Aqui Ah, nossa Mas que pira da mãe Caramba Caramba Foi aqui, né Ai, de novo É que tem uma parte ali da pista Que o carro te puxa pra fora Bela 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 ultrapassagem Vamos ver se consigo pegar pelo menos um pódio Olha que legal, cara Passa na Na poça d'água A água vem toda Nossa, tem que estar na frente pra caramba Ai Menino E agora? Recuperação espetacular Tchau, querido É você agora É, exagerei Mas tudo bem Belas ultrapassagens na corrida Eu preciso ligar algum HUD aqui Senão eu não vou conseguir Ter noção em que pé que tá Nossa senhora Que legal Caralho Olha que massa Eu preciso ligar alguma informação Voltamos pra ponta Voltamos pra ponta Muito bom, muito bom Esse carro aqui é o seguinte Se você Fizer curva freando ele Ele não vai virar Você tem que soltar o pé Se não Opa, de novo Caralho Mas segunda vez que apaga desse jeito Vou ter que dar um jeito de trocar isso aí Que medo, cara É essa curva aqui que eu tô exagerando um pouco Agora eu fui também Mas achei legal que o carro O jogo ficou bastante estável Mesmo com aquela chuva torrencial Que tava no começo da corrida Não caiu de 60 em nenhum momento Porque eu consigo perceber na hora Quando cai de 60 Muito bom isso Opa Essas salvadas são muito divertidas Essas salvadas são muito divertidas Um pouco antes ali Mas eu não sei se adiantou muito Mais uma vitória Bem tranquila Deixa eu colocar um replay aqui Que na outra vez Eu consegui Eu esqueci Eu não quero colocar ele agora não Mas eu vou Salvar ele Pra eu usar depois Ah Bom Vamos ver como que tá o campeonato aqui O que é isso? Eu não entendi isso aqui Acho que é a volta mais rápida Ah, a volta mais rápida Tá bom Ah, tô com 72 pontos Bastante na frente Desse Sony Kurtz Aqui Meu time tá em primeiro Muito bom É isso aí senhores Então fica mais essa corridinha aqui Por hoje Eu vou aumentar a dificuldade Pra próxima corrida Tô achando que tá fácil demais Ah, qual que é a próxima? Não sei que pista que é essa Mas enfim A gente se vê então Ou amanhã Ou assim que eu lançar o outro vídeo aqui Beleza? Falou pessoal Tchau, tchau 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 Tchau